Cancelaram o nosso futuro Como se o escuro Iluminasse até deixar tudo confuso Nos impedindo de atravessar o muro Viver a nova era, a paz na terra O fim da espera, a primavera, a festa, etc Senhores da guerra Mas quanto tempo até rifar a biosfera Criar a bala que atinge uma ideia Vender o sol, a lua e as estrelas Os olhos, a pele e os ossos do planeta E assim, quando escorrer o último grão fino de areia Dentro do claro vidro da ampulheta E não restar mais gente, mar ou borboleta Quem vai dar forma e alma a esta esfera? Quem mais sonha? Cancelaram o nosso futuro Que absurdo tudo Vigirado pelo computador Eu me pergunto Se a solidão vai engolir toda a cidade Na sedução por uma vida de vaidades Após verdade A ilusão de liberdade O fim da sociedade Eu me pergunto Sobre a velocidade Da produção intensa de novidade Que acumulamos meio sem saber se cabe Até que acabe Ou que desabe a gravidade O mundo vai se despedir de nós Quantos de nós E somos nós muitos Que não cabemos dentro desta humanidade? Então eu penso Melhor sonhar o impossível Estar aberto para o incrível No mínimo o intangível É preciso ter paciência Meu amigo, minha amiga Para emancipar a consciência Persiga Experimentar ser diferente no presente Mergulhar no abismo E sair vivo e potente Por isso eu digo e repito Melhor sonhar o impossível Saber que sempre enfrentaremos A dor terrível De lidar com o fim A ideia do fim da vida Mas há de haver a saída Se a nossa guia For permitir curar toda ferida Existirmos a que será que se destina Se não para realizar Aquilo que se imagina Uma vez mais Obrigado.